Não sei por que você disse adeus Parece que esqueceu tudo entre nós Suas fotos na parede foi só o que restou Lembrança de um sonho de amor Hoje vou sair, eu quero por ti Vou esquecer de tudo, não quero mais sofrer Lembrar de você, só me deixa mal Teu número eu apaguei, tirei do celular Não tenho mais motivos pra chorar Teu número eu apaguei, tirei do celular Não tenho mais motivos pra chorar Banda N5 Uma pancada de sucesso Não sei por que você disse adeus Parece que esqueceu tudo entre nós Suas fotos na parede foi só o que restou Lembrança de um sonho de amor Hoje vou sair, eu quero por ti Vou esquecer de tudo, não quero mais sofrer Lembrar de você, só me deixa mal Teu número eu apaguei, tirei do celular Não tenho mais motivos pra chorar Não tenho mais motivos pra chorar Teu número eu apaguei, tirei do celular Não tenho mais motivos pra chorar Não tenho mais motiva Não tenho mais motivos pra chorar Teu número eu apaguei, tirei do celular